Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa aula. Meu nome é Lina Macambia, sou estudante de medicina da UFC, estou atualmente cursando o sétimo semestre e é com muito prazer que eu venho da abertura da nossa quarta edição do curso de introdução em doenças infecciosas e terapia antimicrobiana. Nós somos a Liga de Estudos em Doenças Infecciosas, LED, e somos um projeto de extensão da Universidade Federal de Ceará. Nesses quatro anos que a gente realiza esse curso, o nosso intuito é contribuir um pouco mais para a formação dos nossos profissionais, nossos colegas profissionais de saúde e também aprender com vocês um pouco mais desses temas que são muito relevantes para a nossa profissão. Então, iniciando o curso, nossa primeira aula é antibiótico-terapia básica e não é à toa que essa é a nossa primeira aula, porque essa aula vai servir de base para o tratamento de muitas outras doenças que vocês vão ver durante esse curso. Então, eu queria que vocês realmente tivessem atenção, tivessem foco nesse tema. É um tema denso, é um tema que dá para ter um curso só sobre antibiótico-terapia. Então, vamos lá! Dessa aula é saber que vocês saibam o que considerar na hora de escolher o melhor antimicrobiano, na hora de tratar o nosso paciente. E também que vocês entendam por que é tão importante o uso racional dos antibióticos, que é tão debatido hoje em dia. A gente vai também revisar alguns conceitos básicos de farmacologia e microbiologia que vão ser essenciais para a gente conseguir ter uma boa base para entender o resto. E eu queria que vocês conhecessem as principais classes de antimicrobianos e como elas atuam. Eu sei que o nosso público aqui é muito abrangente, tem pessoas do primeiro semestre, tem pessoas que já são formadas em diversas áreas da saúde e eu tentei fazer uma aula mais intermediária. Então, se você está vendo o curso, esse tema para a primeira vez, não se preocupe em decorar o nome de cada medicamento, de todos os representantes e tudo isso. Foque mais em saber o mecanismo de ação, saber de uma forma mais geral os representantes principais, entender por que eles pegam aquelas bactérias. E se você já está mais familiarizado com esse tema, eu coloquei o nome das bactérias de uma forma mais intermediária, né? Para poder atingir também esse público, para alcançar vocês. Então, eu peço que vocês realmente tentem entender um pouco melhor, entender mais a questão da clínica, você já conseguiu aprofundar mais nisso, certo? Eu queria começar essa aula fazendo vocês se questionarem. Por que é tão importante estudar esse tema? Por que a gente colocou uma aula só para isso nesse curso? Por que? Por que estudar isso? Tenho certeza que você já usou, ou se não, você conhece alguém que já usou antibiótico na vida. É uma prescrição muito comum, muito utilizada no mundo inteiro, mas infelizmente não são todos os profissionais que têm segurança com esse tema, que sentem segurança que está passando antibiótico certo, que está usando de forma racional. Não é todo mundo que consegue ter essa destreza. Então, a gente tem que fazer o nosso diferencial estudando isso e a gente tem que estudar bem para o bem dos nossos pacientes, para a gente realmente passar o remédio que tem o melhor custo-benefício para ele, que vai fazer o efeito. E o mais importante, só passar antibiótico se ele precisar, não passar de forma desnecessária. Então, por ser um tema muito comum e um tema muito denso, é por isso que a gente tem que sempre estudar antibiótico-terapia, se renovar, ver as atualizações, ver o que é que chegou de novo para o melhor dos nossos pacientes. Então, é um tema que tem que estar em constante estudo. E a segunda perguntinha, qual é a função do antibiótico? Essa pergunta pode parecer um pouco básica para muitos de nós aqui. A função do antibiótico é tratar infecções bacterianos. Então, por que essa pergunta? Porque para quem é fora da área da saúde, muitas vezes, a pessoa não entende. É comum. Eu já vi, não foram um nem dois, já foram vários pacientes que falam que tomou uma amoxicilina porque ele sentiu uma dor e aí tomou para melhorar a dor, acha que é um anti-inflamatório. E aí, ah, doutor, mas só resolveu com essa amoxicilina, só resolveu com esse antibiótico, não pode passar não. E aí você tem que, explicar para ele que não, não, o antibiótico não vai servir para isso, vai fazer mais mal do que bem. E é muito comum o paciente sair pedindo antibiótico. Então, a gente tem que ter bem na nossa cabeça a entender, tipo, por que eu estou passando antibiótico? Qual é a função que ele vai ser na vida do paciente nesse momento? E, por fim, quando usá-lo? Eu já falei que a gente vai usar no tratamento de infecções bacterianas. Mas a gente tem ainda um outro uso que pode ser profilático, certo? E, mais importante, só usá-lo se necessário, se realmente tiver indicação. Esse tema, ele tem três pilares muito essenciais. O primeiro, o antibiótico em si, né? É o fármaco que a gente vai prescrever. É a bactéria. A gente precisa conhecer nosso inimigo para poder combater. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho da bactéria, entender esses mecanismos de resistência, né? Para poder conseguir passar o melhor antibiótico possível. E, por fim, e mais importante, o paciente. A gente tem que conhecer quem a gente tratar tanto. Sobre isso, vamos ver, destrinchar um pouco melhor esses pilares. Sobre o fármaco, a gente tem que entender qual aspecto de ação daquele antibiótico. Quais bactérias ele pega? Qual via que eu posso administrar ele? Ele é só intravenoso? Ele pode ser fioral? Qual é a dose? A posologia dele é favorável? Quais são os possíveis efeitos colaterais que ele pode dar para o meu paciente? Vai valer a pena administrar isso? Qual vai ser muito arriscado? Por qual via ele é metabolizado? Ele vai dar alguma interação? Qual o custo dele? Será que ele tem um custo muito alto e o paciente não vai poder arcar com esse tratamento? E da bactéria? Eu vou explicar para vocês ainda essa questão de gram, mas as bactérias vão ter essa classificação de gram positiva ou gram negativa, que vai ser muito importante para a gente entender melhor o espectro de ação dos antibióticos. Então, a bactéria, ela é gram positiva? Ela é gram negativa? Ela é anaeróbia? Ela tem mecanismo de resistência? A quais antibióticos ela tem resistência? Eu preciso entender tudo isso para poder tratar melhor. E o paciente? Primeiro, onde é que está a infecção dele? A infecção dele está nas meninges? Está no sistema nervoso central? Precisa passar por uma barreira para chegar lá? É uma infecção de pele? O uso vai ser tópico? Vai ser sistêmico? E ele tem alguma comorbidade? Esse paciente tem uma insuficiência renal que pode atrapalhar na depuração do doce antibiótico? Ele é de grupo especial? É uma criança? É um idoso? Ou é um gestante? Lactante? Esse paciente tem condições de aderir ao tratamento? Ele é orientado o suficiente para poder tomar um remédio de 6 em 6 horas, meio direitinho? Ou vai ser muito difícil? O tratamento é muito caro para ele? Ou ele está muito grato? Até precisa de internação para manter esse tratamento? São coisas que a gente precisa levar em conta. Essas perguntas, vocês podem perceber que elas partem muito do bom senso da gente. Mas, às vezes, o bom senso é mais difícil do que a própria matéria, né? Então, a gente tem que sempre lembrar alguns pontos. Para ajudar vocês um pouquinho, eu fiz um curto passo a passo, cinco passos, de coisas que a gente tem que levar em conta para escolher o antibiótico. É só uma forma que eu achei de ajudar, principalmente quem está vendo essa matéria pela primeira vez. Certamente, isso não vai abranger todos os casos, mas é um jeito que dá para dar aquele passo inicial, né? Com o tempo vai ficando mais natural, vocês vão entendendo melhor, vocês vão já ter algumas coisas decoradas. Mas essa é uma forma de iniciar. Primeiro, o passo zero. Precisa de antibiótico? Precisa mesmo de antibiótico? É infecção bacteriana? Ou você está em dúvida several? Tem indicação de tratar? É muito importante que você só use antibiótico se tiver indicação, né? É o princípio do uso racional dos antibióticos. Porque se a gente passar de forma indiscriminada, a gente vai fazer uma pressão seletiva nas bactérias e aí vai acabar selecionando as bactérias mais resistentes. E os antibióticos, eles não brotam em árvore, né? A gente tem que produzir. E as bactérias resistentes estão ficando cada vez mais difíceis de tratar. Então, é essencial que a gente use só quando necessário. Para o bem de todo mundo, né? Para o bem do paciente, que não vai estar usando remédio que pode dar efeitos colaterais sem necessidade. E para o bem da população em geral. Porque quem mais precisar de antibiótico não vai estar com bactérias multiresistentes relacionadas. Então, todo mundo ganha. Primeiro passo. A gente vai identificar o micro-organismo infectante. A gente tem algumas formas de fazer isso. A gente pode fazer isso pela clínica. A gente vê que epidemiologicamente, algumas bactérias são as que mais causam no Brasil. A meningite, por exemplo. Ou a endocardite. Então, tendo esse conhecimento, a gente já consegue dar um tratamento inicial pegando o espectro de ação que geralmente está causando essa doença. A gente tem outros métodos que vão precisar de exames. O método GRAM, eu ainda vou explicar mais adiante. Ele é um exame que sai rápido, é muito prático. E ele vai dar uma boa guia para a gente saber a quais esses antibióticos a bactéria vai ser sensível. A gente também pode pedir cultura, que em geral vai vir junto com o antibiograma, que é uma lista de antibióticos que a bactéria é sensível ou resistente. E a cultura, infelizmente, acaba sendo mais demorada, mais difícil de conseguir. Então, a gente pode acabar, começar o tratamento com uma escolha mais baseada na epidemiologia do local. E depois, se sair a cultura, se precisar, a gente vai descalamando, passa um antibiótico mais específico. Ou então, troca o antibiótico por causa da sensibilidade. A gente vai vendo. A gente também pode fazer pesquisa de antígenos, de anticorpos, ou até procurar o DNA e o RNA da bactéria no nosso corpo, dependendo do cisto de infecção. Mas também são exames mais caros, mais difíceis de ter acessível. E os que acabam sendo mais utilizados vai ser grã cultura, mas o mais importante mesmo vai ser clinicamente. O segundo passo que a gente vai ter é identificar quais são os antibióticos que o patógeno é sensível. Como eu disse, a gente vai fazer isso mais clinicamente, vendo quais são as bactérias que geralmente estão causando aquela doença. Mas se você tiver acesso ao antibiograma, ótimo. Vai ser muito mais fácil para você. Vai ser muito melhor para o paciente, vai ser muito mais fácil de acertar. Terceiro passo, tem que focar. Qual é o local da infecção? Isso realmente é muito bom senso, mas às vezes a gente vê e não percebe, não se toca. Porque a infecção, às vezes, no sistema nervoso central, tem que atravessar a barreira hematocefálica. E para atravessar a barreira hematocefálica, o antibiótico tem que ser mais lipossolúvel, tem que ser uma molécula menor. E não são todos que vão ter esses fatores. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Eu vou falar ao longo da aula, alguns que vão atravessar justamente por causa disso. Ver se também, às vezes, o antibiótico não alcança concentração urinária suficiente para tratar as vias urinárias, a pele. Então, escolher o antibiótico só pelo espectro de ação pode não dar certo. A gente tem que perceber se o antibiótico vai ter concentração suficiente onde a infecção está ocorrendo. Valear o custo-benefício do fármaco. Como é que é isso? Quando eu falo custo-benefício, eu me refiro também ao preço de saber se ele é caro e vai valer a pena para o paciente. Mas eu não me refiro só a isso. Apesar disso ser muito importante, a gente tem que avaliar também o custo-benefício entre efeitos colaterais e terapia. Assim, esse antibiótico pode ser muito tóxico para o paciente. Será que vale a pena arriscar, ter um efeito colateral que talvez seja pior que a própria doença? Será que não tem outro que seja melhor, que seja menos tóxico? E também a gente tem que ver, será que vale a pena porque esse antibiótico é específico o suficiente? Como eu disse, a gente não pode passar um antibiótico de amplo espectro para qualquer doença. Seria muito mais fácil para a gente, né? A gente passar um antibiótico que pega tudo e pronto, ajudaria muito. Mas, como eu disse, isso vai se relacionar a bactérias multiresistentes. Então, a gente precisa fazer esse uso racional. Então, vale a pena no sentido de especificidade? Ele pega essa bactéria, ele vai pegar muita coisa e o paciente não está precisando de um antibiótico tão potente assim. O último passo, a gente tem que olhar para o nosso paciente. E aí, o paciente tem alguma contraindicação? Ou seja, será que ele tem energia? É muito comum usar telas de apenicilina. Será que o paciente tem insuficiência renal, insuficiência hepática? Qual é a via que o antibiótico vai ser metabolizado? Vai atrapalhar essa insuficiência? Será que eu posso escolher outro? E o antibiótico, ele vai interagir com algum medicamento que esse paciente toma? Vai ter alguma relação? Vai atrapalhar ele? Certo? Se vocês puderem, quiserem, tirem print dessa tela, tirem foto dessa tela ou anotem esses passos porque eu vou usá-los adiante com os casos clínicos que eu vou mostrar. Então, tenham isso em mente. Espero que isso ajude vocês. Vamos começar agora com os conceitos farmacológicos. Vou dizer pra vocês que a gente ia revisar alguns aspectos pra ajudar a entender o resto. Então, primeiro, vamos revisar um pouquinho do caminho que acontece do antibiótico ou de qualquer remédio quando você ingere, quando você tem ele administrado, o seu paciente. Primeiro, o antibiótico vai chegar no corpo e o corpo vai agir nele de algumas formas. Ele vai absorver o remédio, vai distribuir pelo corpo, vai metabolizar e, por fim, ele vai escratar. A gente tem que conhecer por onde o antibiótico passa nesse sentido. Se ele vai ser bem absorvido por via oral, pelo topo gastrointestinal ou se é melhor por via endovenosa. Por quais tecidos ele vai estar distribuído com uma concentração suficiente pra agir. Por onde ele é metabolizado, por onde ele é escratado. Pra saber se ele não vai ter um acúmulo do fármaco. Por exemplo, um paciente com inspeciência renal, que ele vai ser eliminado pelos rins. E aí pode dar uma concentração muito alta. Um acúmulo do remédio que faz ser uma dose tóxica. Então, a gente tem que avaliar esse sentido. Uma vez que o fármaco passa por tudo isso, ele vai alcançar a concentração no local da infecção. E a gente vai ter que ver agora como o fármaco vai agir. Isso vai entrar na fármaco dinâmica, que vai envolver mais o mecanismo de ação da droga. Como ela vai matar a bactéria. E se pra isso ela vai ser um fármaco tempo dependente. Ou uma concentração dependente. Se vai ter um efeito pós-antibiótico. Esses termos mais específicos eu vou explicar já já. Por fim, o resultado de tudo isso. A gente espera que o paciente tenha uma melhora clínica. A gente espera reduzir a mortalidade dessa doença. E reduzir a contagem bacteriana no paciente. Agora, durante a aula eu vou falar pra vocês que algumas classes A a gente forma bactericida. E algumas A a gente forma bacteriostática. Então eu quero que vocês entendam bem esses conceitos. Um remédio, um fármaco bactericida, significa que ele vai gerar a morte bacteriana. Por exemplo, os beta-lactânicos. Eles vão gerar uma lise da parede bacteriana. Então vai gerar uma morte. Os bacteriostáticos. Eles agem de uma forma um pouco diferente. Em vez de gerar a morte em si. Ele vai inibir que a bactéria cresça e se multiplique. Então ele vai meio que segurar as bactérias. Enquanto o sistema imune vai agir contra elas. E um exemplo disso é a classe dos macromídeos. Por aí a gente já pode ter uma noção que os fármacos bacteriostáticos não vão ser muito legais pra pessoas que estão com o sistema imune comprometido. Por exemplo, pessoas que estão com AIDS. Pessoas que estão passando por quimioterapia, em transplante de órgãos. Já não vai ser muito legal pra elas. Pra elas vai ser mais legal a bactericida. Porque os bacteriostáticos vão precisar de uma ação mais importante do nosso sistema imune. Esse gráfico vai me ajudar a revisar alguns outros conceitos com vocês. Então eu só queria explicar o caldo de tempo e o eixo vertical dele vai ser a concentração antibiótico dos nossos tecidos. Certo? Agora, a concentração inibitória mínima. O que é isso, né? Ela muitas vezes vai ser abordada nos livros com essa sigla, C e M. E ela é a menor concentração necessária pra prevenir o crescimento das bactérias. É básico, é só isso. Ou seja, tem que estar acima dessa linha pra poder fazer a ação que a gente quer. Ok? É só isso. O segundo conceito que eu quero revisar com vocês é o de tempo dependente. Ainda nesse gráfico, a gente pode ver que a concentração inibitória mínima os grupos de antibacterianos com os beta-lactâmicos e os glucopeptídeos, que a ação deles vai depender do tempo. Ou seja, o eixo horizontal vai passar acima da linha vermelha, acima da concentração inibitória mínima. Não importa se está pouco acima ou se está muito acima. O que importa é estar acima por um determinado tempo. Diferente dos fármacos que são dose dependente. Porque dessa vez, não vai importar o eixo constitucional que ele vai estar acima da concentração inibitória mínima. O que vai importar é ele estar muito acima da concentração inibitória mínima. Ou seja, a sua ação vai depender da concentração do fármaco no tecido. Quanto maior a sua concentração, mais rápido, mais efetivamente, esse fármaco vai agir contra as bactérias. Não importa se vai ficar acima da concentração inibitória mínima por seis dias. O que importa é que ele fique muito acima. Não importa o quanto. Certo? Um exemplo disso são os aminococlosídeos e as quinaunas. Por fim, eu queria mostrar para vocês o efeito pós-antibiótico. É um efeito que não é totalmente esclarecido de como ocorre. Mas alguns antibióticos, mesmo depois que eles são depurados e eles não estão mais acima da concentração inibitória mínima, vão ter uma ação antibacteriana. Então, isso é legal para poder diminuir a quantidade de aminoclosídeos. Porque mesmo que o fármaco tenha sido depurado e esteja abaixo da concentração, ele vai estar oferecendo uma ação antibacteriana. A farmacologia era isso. Agora vamos revisar um pouquinho de microbiologia. Os microbiologia são classificados entre grã negativos e grã positivos. Então, vamos finalmente entender o que é isso. Grã vai ser um corante que a gente coloca na lâmina, quando a gente pega o material para identificar, por exemplo, o escarro, e a gente bota o corante grã e a gente vai observar se a bactéria vai escorar muito ou se a bactéria vai escorar só um pouco. O grã, ele é pelo peptidico em cano, que é essas unhas unhas roxas. A gente pode ver que o grã negativo é uma camada muito fininha e não bastando a camada ser fina, uma camada externa que vai proteger o peptidico em cano. Então, o corante vai chegar com dificuldade no peptidico em cano. Chegar vai chegar pouco. Então, ele vai ficar com o coração arroseado na lâmina. Esses são alguns exemplos de grã negativos. Esses que se coram pouco a gente vai chamar de grã negativos. Como alguns exemplos, a gente tem poucos bacilos, bacilos, bacilos encomendadores. Tem várias bactérias com configurações espaciais diferentes. Eu queria chamar a atenção para vocês. A gente tem uma das bactérias que pode causar tanto meningite, tanto gonorré. A gente tem a malaxela catarrhalis, que é uma infecção de atividade respiratória. Que pode causar mais infecções nas veias urinárias. E dentre muitas outras. Inclusive, a aerosinosa. Muito chatinha de tratar, muito resistente. Então, quando o antibiótico tem ação de pseudomonas, ele já fica guardadinho para ocasiões especiais. As grãs positivas são essas que vão se corar muito. Porque elas são chamadas de proteínas. Então, eles vão se corar de forma mais forte. Na lâmina, vai adquirir essa coloração arrocheada. Diferente das grãs negativas, que ficavam rosas. Agora, vai ficar roxo. E como alguns exemplos, a gente tem os estafalococcus, os streptococcus. E a gente tem alguns bacilos grãs positivos também. Além disso, a gente pode classificar os micro-organismos como anaeróbios. E se vocês quiserem... A gente pode lembrar do clostridium. E anaeróbios grãs negativos, a gente vai ter o bacterióides, campylobacter. A gente sabe que estudando antibacterianos, é praticamente uma guerra entre nós, humanos, e as bactérias. A gente ataca e as bactérias dão jeito de contra-atacar. Então, as bactérias vão adquirindo mecanismos de resistência contra os bacterianos. Alguns mecanismos de resistência já são intrínsecos. Por exemplo, um antibiótico que vai agir na camada de peptidiglicano, não vai ter uma boa ação nos grãs negativos. Porque a gente viu que o grão negativo tem pouco peptidiglicano, não vai ter uma ação muito eficaz. Então, já é um mecanismo de resistência mais intrínseco da bactéria. Mas a gente tem os adquiridos, que a gente vai ter como exemplo os mecanismos que eu vou citar agora. Primeiro, a bactéria pode diminuir a concentração intracelular do remédio. Como é que ela pode fazer isso? Ela pode impedir que ele entre, ele vai entrar muito menos, alterando a probabilidade da membrana, vai reduzir os canais de porina que tem na membrana. Ou ela pode retirar ele na célula, que vai ser com as bombas já frutas. Então, vão apagar o antibiótico e vão retirar de dentro da célula por transporte ativo. Outra forma é o mecanismo enzimático. E as bactérias podem produzir enzimas que vão inativar os antibióticos que a gente está tentando administrar para o paciente. E elas também podem alterar o síndrome de ação. O síndrome de ligação que o antibiótico iria fornecer ou ser o mecanismo de ação vai ser alterado. Portanto, não vai ter mais aquela afinidade que seria necessária. Portanto, não vai ter mais ação e a bactéria sobrevive. Certo? Agora, a gente vai começar com as classes de antibiótico propriamente ditos. Se vocês precisarem, nesse momento, façam uma pausa, tome uma água, levanta um pouquinho, se estica. Que agora vai ser a parte com mais conteúdo da aula. Certo? Então, vamos lá. O primeiro grupo que a gente vai ver vai ser os inibidores da parede celular. Essa imagenzinha, ela resume muito bem as classes de antibiótico com a losagem. Então, ela vai se repetir algumas vezes nessa aula. A gente vai começar. Tem dois grupos principais, que são os beta-lactâmicos e os glicopeptígeos. Os beta-lactâmicos são o maior grupo de antibióticos que a gente vai ver nessa aula. É um dos grupos mais importantes, mais utilizados. Então, vai ser a parte mais demorada da aula. Os beta-lactâmicos se subdividem em outras classes. E eu vou abordar aqui as penicilinas, as cefalosporinas e os carbapenêmicos. Os beta-lactâmicos, de maneira geral, eles agem inibindo a síntese de peptidiclicano da parede celular da bactéria. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai se ligar a uma enzima chamada transpeptidase, que vai participar dessa síntese. Essa enzima já ficou tão conhecida por ser um mecanismo de ação de beta-lactâmicos, que ela já foi carinhosamente batizada como proteína de ligação das penicilinas, que é a classe de beta-lactâmicos mais antiga. Então, dessa forma, ele vai agir com o mecanismo bactéricida. Porque ele vai impedir a síntese do peptidiclicano, que vai estar na parede celular. Portanto, vai deixar a ação instável e vai sofrer uma lise. Além disso, os beta-lactâmicos são tempo-dependentes. Ou seja, eles vão depender do tempo que está passando acima da concentração de vitória mínima. Não da sua concentração acima da concentração de vitória mínima. Certo? As bactérias já conseguiram alguns mecanismos de resistência contra os beta-lactâmicos. Dentre eles, tem a alteração das PLPs, ou seja, vai alterar o sítio de ligação. Tem a produção enzimática, principalmente das beta-lactamases. E redução de porinas, ou seja, vai diminuir a permeabilidade para entrar menos antibiótico na célula bacteriana. A proteção dos beta-lactâmicos é predominantemente renal. Ou seja, a gente sempre tem que ter cuidado se for administrar um beta-lactâmico a um paciente que tem uma insuficiência renal. Um paciente que não está com clearest tão bom, a gente tem que sempre tomar cuidado, corrigir a dose e ver se não pode passar um antibiótico que seja mais favorável nessa situação. Vamos lá, o primeiro grupo de beta-lactâmicos que a gente vai ver são as penicilinas. As penicilinas são exatamente aquele grupo que Alexander Flemmen descobriu lá, quando viu que estava crescendo um fungo na cultura lá de Staphylococcus. Você viu que tinha um fungo que inibia o crescimento. Então, essa é a clássica, a primeira, que são exatamente as penicilinas naturais. Além disso, os cientistas foram lá mudando um pouquinho as moléculas, deixando de forma que pegassem bactérias diferentes, que fossem mais toleráveis para a gente, tivesse menos efeitos adversos. E com isso foram surgindo essas outras classes. As aminopenicilinas, as penicilinas resistentes a penicilinases e as penicilinas de espectro expandido. O mecanismo de ação é o mesmo de todos os beta-lactâmicos e, por isso, eles vão ter uma boa cobertura para grã-positivos. Lembram que os beta-lactâmicos vão impedir peptídeo glicano e os grã-positivos é aqueles que têm uma parede espessa de peptídeo glicano. Então, vão ser muito mais afetados pelos beta-lactâmicos. Além disso, ela vai pegar alguns anaeróbicos e vai pegar poucos grã-negativos também. Ações principais são infecções otorrinolaringológicas, infecções de garganta, de ouvido, infecções de pele, tratar sífilis e até alguns pão rígidos. Essa expressão é predominantional. E, como efeito colateral, a gente tem o mais importante, são as reações de hipersensibilidade. É o pessoal que é alérgico, então a gente sempre tem que perguntar se o paciente já tomou esse remédio, se ele já apresentou alguma alergia e para ver se é melhor não usar outro. Alguns outros efeitos colaterais possíveis, a nefrite interticial, reações hematológicas e pode até ter neurotoxicidade. Falando um pouquinho melhor de cada grupo de penicilina, as penicilinas naturais foram as primeiras, como eu disse, e a gente tem a penicilina V, que pode ser usada via oral, e a penicilina G, que a gente tem a cristalina, que pode ser usada por via endorrenosa, e a procaína e a benzatina vão ser usadas mais pela via intramuscular. A penicilina V, ela acaba não sendo muito usada na prática porque ela tem uma absorção errádica, ou seja, ela, dependendo da pessoa, ela vai ser absorvida melhor, vai ser absorvida pior, vai variar muito, então a gente não vai ter certeza se vai chegar em uma concentração suficiente para agir. Então é um pouco mais difícil de usar. Então a gente vai acabar usando mais a penicilina G. E as principais indicações vão ser para tratar faringite, sífilis e meningite bacteriana. Então, porque ela tem um espectro de ação que pega exatamente o streptococcus, pegar na esterema e meningitides. Minha penicilina é a famosa amoxicilina, que a gente usa por via oral, e também tem a ampicilina, que pode ter uma via oral e uma via intravenosa. As indicações principais vai ser otite, sinusite, faringite e até a infecção do trato urinário. Então, elas vão pegar o streptococcus, incluindo o S-pneumone, e vai também pegar alguns cano negativos, como o hemópolis influenza e a nascerema e meningitides. A próxima vai ser as penicilinas resistentes às penicilinases. As penicilinases são aquelas enzimas que vão inativar as penicilinas. Então, já vai ampliar um pouco o seu espectro para algumas bactérias mais resistentes. Os representantes dessa classe são a oxacinina e a medicilina. São usados por via intravenosa. A medicilina não tem aqui no Brasil, mas ela é importante saber, porque a partir dessa classe, a gente vai conhecer os estaflococcus resistentes à medicilina. Que, como o nome fala, essa classe não vai abranger essa bactéria no seu espectro de ação. Mas vocês vão ver nos livros, quando forem estudar, a sigla MRSA, que é justamente o estaflococcus aureus resistentes às penicilinas. O que também vai abranger a oxacinina. As indicações principais são infecções pelos estaflococcus aureus sensíveis à medicilina. E vai incluindo os estaflococcus. O espectro expandido tem as uraidoplenicilinas, que tem como representante a piperacilina, e as carboxipenicilinas, que tem como representante a ticacilina. Ambos também são endovenosas. As principais indicações são para infecções hospitalares, infecções mais graves. O espectro de ação vai abranger estreptococcus, vai abranger estafloauros sensível à medicilina, não vai pegar os sugestentes à medicilina ainda. E também vai ter a opção de pseudomonas aeruginosa, que era importante, não era importante. Então, eu vou pegar o concentramento da bactéria. Só para explicar para vocês, para ficar um pouco mais didático, eu colorei todos os grãs positivos de azul e os grãs negativos de rosa. E também vai aparecendo as florezinhas novas ao longo da aula, mas eu vou explicando. Então, a forma que eu achei de deixar mais fácil de vocês visualizarem o espectro de ação, certo? Os beta-lactâmicos, eles podem ser associados a inibidores da beta-lactamase. O que é isso? São moléculas que vão conseguir inativar as enzimas que as bactérias produzem para inativar o fármaco. Ou seja, elas vão inibir a beta-lactamase. Alguns representantes são o ácido clavulâmico, o tazabactam e o subactam. Então, esses fármacos, por si só, têm pouca insinuação antibacteriana. Por isso, eles sempre são usados em associação com beta-lactamicos para poder expandir esse espectro de ação. Eles vão se ligar à enzima, a beta-lactamase, de forma irreversível para poder ampliar o espectro de ação do antibacteriano que a gente está administrando. Aí, de exemplo de associação, a gente tem a moxicilina com clavulonato, que vocês provavelmente já ouviram falar, a moxiclave. A gente também tem a pipiracilina com tazabactam e a ampicilina com subactam. Agora a gente vai para a segunda classe dos beta-lactamicos, que são as cefalosporinas. As cefalosporinas, elas são diminuídas em gerações, então o espectro e as indicações vão variar muito. E aí eu vou explicar a cada geração e eu vou acabar falando do espectro de cada uma, uma por uma, certo? A extração, como de todos os beta-lactamicos, vai ser predominantemente renal e a gente tem como efeitos colaterais também a hipersensibilidade. A gente pode ter diarreia, náusea e a hipersensibilidade, ela pode ser cruzada com as penicilinas. Então, é comum que um pessoal alérgico à penicilina seja alérgica logo a todos os beta-lactamicos por esse mecanismo. É algo que a gente também tem que ficar atento. Tem um efeito da cefalosporina, que é a reação de sulfirã-like. E sulfirã é uma droga que pode ser usada para tratar pessoas que são alcoólatras e estão querendo deixar essa condição. Então, é um remédio que você tomando ele, ele dá uma interação com o álcool e você passa muito mal. Então, a pessoa tem um reforço negativo para tomar álcool se ela estiver tomando de sulfirã. As cefalosporinas podem ter essa mesma interação com o álcool. Então, se você for passar para o paciente, é interessante você falar que é melhor não beber junto com o remédio, porque pode dar essa reação. Agora, eu vou falar um pouquinho das gerações. A primeira geração, ela tinha para grãos positivos, mas ela não pega nenhum grão negativo. O outro bem, não atravessa a barreira hematocefálica, então ela não tem concentração no licocephalopidiano. E os representantes dela são a cefalexina e a cefasolina. A segunda geração já vai para grão positivo e vai começar a pegar grão negativo. Ela tem como representantes a cefuroxima e a cefaxitina. A terceira geração, ela dessa vez vai pegar bem os grãos negativos, mas vai perder um pouquinho a sua ação para os grãos positivos. Ela vai ficar mais ou menos. E ela vai sim atravessar a barreira hematocefálica se ela estiver inflamada. Então, se a pessoa tiver hominigiste, vai conseguir passar com concentração suficiente para tratar. Os principais representantes são ceftraxona e ceftazidina. Chegando na quarta geração, ela já tem uma ótima ação para grão positivos. Por isso que tem dois sinais de positivos aqui. E ela também pega bem grão negativo. Então, já vão ser antibióticos com espectro bem aumentado. E elas também podem atravessar a barreira hematocefálica, chegando no líquor. Tem como representantes o cefepime e cefpirome. A quinta geração também tem o mesmo espectro na quarta. E tem como representantes a ceftorina e o ceftobiprol. Mas ainda não tem muito uso aqui no Brasil. Parece que agora que está chegando. Então, o mais importante mesmo até agora vai ser até a quarta. Por fim, o último grupo de beta-lactâmicos que a gente vai abordar aqui são os carboapenêmicos. Os carboapenêmicos, eles têm um espectro de ação muito bom. Um espectro de ação bem ampliado. Por isso, eles são carinhosamente chamados, às vezes, de balas de canhão. Porque eles são realmente tudo. Vão pegar um amplo espectro. Então, ele pega o grão positivo, ele pega o grão negativo. Não bastando pegar o grão negativo, ele vai pegar o pseudomonas, que é um grão negativo chato de pegar. E ainda pega a naerógenos. Como representantes, esses antibióticos terminam com o nem. Emipenem, meropenem, doripenem, artapenem. Ficar. E como indicações, infecções que são mistas. Que tem tanto aeróbio quanto anaeróbio. Infecções multiresistentes. O paciente já está mais grave. Porque a gente vai guardar esses remédios para quando o paciente realmente precisar. A ação dele pode ser tanto intravenosa. Tanto de muscular. Metabolização, como todos os beta-lactâmicos, é renal. E colateral, ele pode ter náuseas, vômitos, diarreia. Pode até apresentar o exantema. E se o remédio ficar muito concentrado, tiver doses elevadas, é muito possível que dê convulsão no paciente. Pronto. A gente terminou os beta-lactâmicos, que era a maior classe até agora. Mas ainda nos inibidores da parede celular, a gente vai falar agora dos glicopeptídeos. Os glicopeptídeos, eles vão ter uma ação bactericida e concentração dependente. Dessa vez, o que importa é ele estar com a concentração alta acima da inibitória mínima. E não por muito tempo. Como é que eles vão agir? Eles também vão inibir a síntese de peptídeo-cânico. Mas dessa vez, eles vão fazer isso por inibição competitiva. Ok? E como representantes, a vancomicina e a tecoplanina. Esse grupo de glicopeptídeos é muito bom pra gram-positivos. Tanto aeróbio, tanto anaeróbio. E ele vai pegar, dessa vez, os estafluauros que são resistentes à metilina. Lembram que eu falei que a metilina, ali, um dos grupos das penicilinas que, a partir dali, eu falei que ia ter bactérias resistentes a esse grupo. É o mesmo grupo de oxofacilina. Então, agora, os incopeptídeos vão pegar os resistentes. Então, já é um antibiótico mais importante. A digestração. E, porque ele pega essas bactérias mais resistentes, essas gram-positivas, ele vai ser indicado pra infecções por estafluococcus, pneumococcus, enterococcus, que são resistentes aos beta-lactâmicos. Ou, então, pacientes que têm hipersensibilidade a beta-lactâmicos. Então, sepsis, pneumonia, celulitis, essas infecções mais graves, até endocardite, meningite, que não deu certo tratar com beta-lactâmico, a gente vai, depois do beta-lactâmico, partir por muito peptídeo. O que acontece é que os lactopeptídeos, eles são muito irritantes. Então, como efeito colateral, ele pode dar flabite e pode dar síndrome do homem vermelho. Que é uma reação que não é uma reação alérgica, mas que pode dar um rastro generalizado devido a uma alta frustração de histamina, porque pode ter uma degradação muito rápida dos mais tócitos. Então, a vancomicina e a tricopanina precisam ser administradas em concentração salina, diluídas e de forma muito devagar. Se a infusão for rápida, pode dar síndrome do homem vermelho. Além disso, esses remédios têm uma ação autotóxica e plambeta autotóxica. Em especial, a vancomicina, que é mais antiga do catecopanina. A menina já foi, ela conseguiu resolver um pouco esses problemas, ela é menos irritante, ela é menos autotóxica e menos nefrotóxica. Então, se o paciente tiver algum problema de audição ou de problema renal, a gente tiver que usar o agropeptídeo, a gente vai apostar na tricopanina, certo? Casinhos pra gente praticar um pouco o que a gente viu até agora. Respirem, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir terminar essa aula juntos. Vamos lá. Paciente de 9 anos, uma criança, chegou na unidade básica de saúde e ela relatou que tava com febre, quer dizer, a mãe dela relatou que tava com febre, a dinamia e tava com dor de garganta, tudo isso começou ontem. Foi fazendo exame físico, você botou o termômetro no anaxila e viu que deu 38,5, então tá com febre. Você viu que tinha uns paquinhos de pus, lá nas amíduas, um negócio do lado. Você viu que ela tava com febre alta, ela nem tava brincando, não tava assim, deu pra baixo. E aí, o que é que você pensa? Primeiro, primeiro de tudo, precisa de antibiótico. Vai precisar de antibiótico? Esse é o passo zero. Tem alguns critérios pra gente ver se passa antibiótico ou não, pra faringite, pra me dar leite. Mas, eu não vou abordá-los aqui. Mas a gente vê que uma infecção que tá com febre mais alta, a criança tá mais quietinha, não tá mais brincando. E você vê que tem pus na garganta, é bem indicativo que seja bacteriano. Então, a gente pode sim passar um antibiótico nesse caso. E qual é a bactéria que tá causando isso? Em geral, o mais saudável é o Streptococcus piogenes. Até porque, se tem pus, o piogenes é uma bactéria piogênica, ou seja, produz pus. Então, já aponta mais pra essa bactéria. Segundo passo, quais são as classes que a gente viu até agora que abrangem o Streptococcus piogenes? A gente viu as penicilinas, que pegam bem o grão positivo, então vão pegar bem o Streptococcus. Cephalosporinas de primeira e segunda geração, a gente viu que pega bem o grão positivo também. Carvapenêmicos, a gente viu que pega bem. E o Slicopeptides com certeza também pega bem, porque ele pega até os que são resistentes, então o Streptococcus comum ele vai pegar. E aí, terceiro passo. Onde é que é essa infecção? Nas amígdalas. Beleza, tem alguma dificuldade pro antibiótico chegar lá? Não, tranquilo. Antibiótico de ação sistêmica vai chegar lá pelo sangue facilmente. Então, o que é que a gente faz? Dense todas as opções. A gente vai reduzir pras penicilinas. Por quê? Porque a gente não vai gastar uma cefalosporina, um carvapenêmico, muito menos um glucopeptide pra infecção comum de garganta. Se as penicilinas já resolvem, a penicilina já vai ser mais específica, se apressa bactéria. Então, não tem necessidade de antibióticos com espectro aumentado. Com tudo isso, a penicilina vai resolver. A gente perguntou pra mãe do paciente, se ele era alérgico, ela disse que já usou antes, não teve alergia, estava tudo bem. Então, a gente vai ficar ou com a penicilina natural ou com alguma aminopendicilina, uma noxicilina. Certo? Vamos para o próximo caso. Caso 2. Dessa vez, uma mulher de 21 anos chegou na emergência questionando de uma cefaléia intensa, uma dor de cabeça, holocraniana, que começou há um dia. Começou junto com uma febre alta de 39 graus. Ela mediu em casa, viu que estava alta. E quando você foi lá e fez o exame físico, viu que ela estava com rigidez no carro. Então, você suspeitou que ela já estava com irritação menígia. E você pensou logo em quê? Você pensou logo em uma menígia. Então, você foi lá e pediu uma função lombar para ver como é que estava o líquido dela. E aí, botaram no microscópio e viu que apareceu diplococos non-negativos. Exatamente essa bichinha aqui. E aí, o que é que você faz agora? Você já sabe que é um meningite. Mas, vendo isso aqui na lâmina, vai ser muito indicativo que seja uma meningite bacteriana por mais séria meningitides. Certo? Porque exatamente é um gronegativo, é um diplococo, então aponta fortemente para isso. Então, o passo 1, a gente já fez. A gente viu que era bacteriano e que a bactéria é essa. A gente já identificou o agente. Então, como é que a gente conclui os passos? O passo 0 também, a gente viu que pode usar um antibiótico, uma infecção que é grave, é importante, a gente tem que tratar o quanto antes. Então, o passo 0, sim, a gente vai tratar com antibiótico. Passo 1, na estérima meningitides. Passo 2, quais são os antibióticos que a gente viu que pode pegar na estérima meningitides? Penicilinas naturais, eu falei para vocês que podem ter ação contra a nascéria, a ampicilina também e cefalosporina de terceira e quarta geração, a gente viu que já vai pegar os pranegativos. Então, elas também são interessantes, certo? O passo 3, onde é que está a infecção? Ela está nas meninges. Para chegar na meninges, o antibacteriano tem que chegar no sistema nervoso central. Para isso, tem que atravessar a barreira hematocefálica. Não são todos que atravessam, né? Então, o que a gente sabe que vai atravessar? A gente tem que ver qual antibiótico que tem essa função. As penicilinas naturais e as cefalosporinas de terceira e quarta geração, a gente viu que atravessa. Como a de terceira já atravessa, a gente não vai precisar da quarta, não vamos gastar a quarta com isso. E as penicilinas naturais, vocês devem estar perguntando, ah, mas você nem ficou lá que ela passava por hematocefálica. o que acontece é que quando a barreira está saudável, não passa, mas a barreira inflamada, essas duas classes, a penicilina natural e essa penicilina de terceira, consegue atravessar e ficar em concentração suficiente para tratar. Então, passo 5, esse paciente tem alguma constigação, tem alergia, alguma coisa assim, está tranquilo, o paciente não tinha alergia, está tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente pode usar uma penicilina natural, uma piscilina ou a cefalosporina de terceira. Eu acabei cortando a piscilina aqui no passo 4, desculpa, depois se enfreu. E o que acontece? A cefalosporina de terceira, a cefotraxona, a gente pode começar o tratamento com ela até a gente identificar o patógeno. Se a gente não identificar logo de cara e com uma infecção importante a gente tem que tratar logo, a gente pode arriscar na cefotraxona que vai pegar, vai ter um bom espectro para agentes que podem causar uma ingente. Depois que a gente vê que é uma nascéria e uma ingente, a gente pode pegar um antibiótico mais específico, mais apropriado, que vai poder usar um uso, vai fazer um uso mais racional dos antibióticos. E, por fim, pelo momento, a gente vai para o caso 3. No caso 3, tem um paciente que é já idoso, ele desenvolveu o celulite, que é uma infecção de pele, é uma infecção mais profunda na pele, que tem bordas, é bem avermelhado, bem quente, não preciso explicar muito bem da celulite para vocês no momento. mas é uma infecção que geralmente a gente sabe que é causada por estreptococcus ou estaflococcus. O paciente, ele tem diabetes e tem já uma nefropatia diabética, ele já tem um comprometimento renal. O médico assistente, ele viu essa situação e ele resolveu passar uma terapia antimicrobiana. Ele começou com a amoxicilina, que ele queria pegar a estreptococcus e a estaflococcus, mas não conseguiu uma boa resposta. E aí, ele resolveu tentar a amoxicilina, né, foi pegar uma penicilina que tem aspecto um pouco melhor, mas também não teve resposta. E aí, ele ficou sem saber o que fazer, entrou em desespero, lembrou que você fez esse curso com a gente, que você estudou antibiótico e terapia, pensou que, nossa, você deve saber como é que eu faço agora. E aí, ele chegou para você e perguntou, como é que eu trato? O que é que você vai fazer agora? E aí, qual é o antibiótico que você vai escolher? Primeiro passo zero, que é que a gente vai pensar, vamos tratar, o paciente já está aí, está há muito tempo esperando o tratamento ideal, ainda não conseguiu, então a gente tem que tratar logo. Sim, a gente trata. Bem, a gente já tentou outras penicilinas, não deu certo. Então, o que é que a gente pensa? Esse estaflococo aí que está causando deve ser resistente à medicinina. Então, o que é que a gente vai pegar? Qual o grupo que a gente viu que pega estaflococo resistente à medicinina? Os glucopeptídeos, foi o único que a gente viu até agora que pegam. E onde é que está a infecção? Na pele. Então, não tem barreiras, está tudo bem. E o que é que a gente faz? Os glucopeptídeos tem os dois apresentantes, vão como ensino a tecoplanina. Por que eu fiz que é a vancomicina aqui? Porque a vancomicina, eu falei pra vocês que ela tinha mais chance de dar aqueles efeitos colaterais. Vamos lembrar, os glucopeptídeos, ele pode dar alta toxicidade e pode dar nefrotoxicidade. O paciente aqui, a gente não viu que ele tem alguma comorbidade de auditiva, mas ele tem insuficiência renal. então, a gente vai, tendo que apostar nessa fase, a gente vai apostar na tecoplanina, que pode ser mais seguro para esse caso. Quinto passo, paciente insuficiência renal, exatamente o que eu falei. Então, a gente vai fazer, além de apostar na tecoplanina, a gente vai corrigir a dose para evitar que esse fármaco sofra acumulo no sistema do paciente. No fim, a gente vai apostar na tecoplanina e vamos esperar que o paciente melhore dessa vez. Certo, a gente terminou o primeiro grande grupo, que era dos inibidores na parede celular. Era esse aqui, a perronzinha.